António José Seguros esteve na apresentação da candidatura de Manuel Pizarro à Câmara do Porto. O secretário-geral do PS andou a fazer contas e deixou perguntas ao governo. Da mesma sala de onde partiram Fernando Gomes, Elisa Ferreira e Francisco Assis para a corrida à Câmara do Porto, chega Manuel Pizarro, o antigo governante de Sócrates, tem agora o apoio de seguro e promete fazer voz grossa à Lisboa. Vamos fazer do Porto a voz solidária e presente da área metropolitana, da região e da Euroregião Norte de Portugal-Galiza. Vamos consegui-lo em diálogo com os outros municípios. Seguro aproveita e faz as contas aos impostos. Em relação às previsões do governo, sabem quanto é que o país teve que gastar a mais, só o ano passado, em subsídios de desemprego? 500 milhões de euros. Sabem quanto é que o país deixou de receber em contribuições para a segurança social, por via de falências e de postos de trabalho que deixaram de existir? 750 milhões de euros. O líder do PS anda a cismar nos reformados e nos novos cortes do governo. E eu pergunto-vos, vai Portugal na direção certa quando se pretende lançar um imposto sobre todas as reformas que existem neste momento em Portugal? Vai Portugal na direção certa quando se preparam para votar no mínimo 10% em todas as pensões e reformas da função pública no nosso país? A campanha socialista do Porto começa agora. Para já o candidato esteve a ouvir pessoas e a convidar o pai do ministro da Defesa para mandatário. No PS também há, agora, uma guiar branca.